Você quer me... O Flávio? Falei, por quê? Mas é tão ousado assim esse rapaz, né? Ele tinha um interesse pessoal e específico. Ele falou assim pra mim nesse tom, gritando, você tá pensando, isso vai me... É the F word. E você tá pensando o quê? Eu falei, eu não assinei nada para acontecer isso com você. Eu assinei uma CPI que visa analisar uma CPI que não é uma caça às bruxas ao Poder Judiciário, mas a atos de membros do Poder Judiciário. Mas eu não sei se ele se sentiu ameaçado porque ele tinha processos caminhando lá e eu nem sabia. Eu sequer sabia. Mas foi aos berros comigo, com a senadora Selma. E hoje eu abro mais isso, porque na época eu me recolhi. A senadora Selma declarou, o Major Olímpio declarou tudo isso.